Existe um bug na nossa mente, na mente de todo mundo existe um bug, como se fosse um defeito, mas você pode tirar proveito disso, eu vou te explicar isso em detalhes aqui nesse vídeo. Para explicar primeiro que bug é esse, eu normalmente dou um exemplo, que é o exemplo do filme Titanic, é possível que você já tenha visto esse filme, da década passada, enfim, já tem alguns anos aí, mas esse filme foi um filme que emocionou muita gente, na verdade, quando lá está o Jack e a Rose, e eles estão ali quase morrendo e tal, e o Jack morre e tal, aquele momento é um momento de muita emoção e milhões de pessoas se emocionaram com aquele momento. Esse é um exemplo de como que a nossa mente, desse bug que a nossa mente tem, que é de não diferenciar o que é real do que não é. Não diferenciar o que é real do que não é. Consciente, isso quando eu falo dentro da nossa mente, é uma mente subconsciente, porque conscientemente você sabe, você sabe que aquilo ali é um filme, mas mesmo sabendo, quando acontece uma cena daquela, ou enfim, poderia dar qualquer outro exemplo, você chora com aquilo, ou você ri com alguma outra coisa que não necessariamente é real, mas para a mente parece real, parece real, por isso que você se emociona. E um outro exemplo que eu dou, eu não sei se você já viu isso, mas já aconteceu de alguns atores, por exemplo, de novela e tal, ter alguns problemas, ter alguns problemas, porque ele desempenha algum papel lá, e aquele papel muitas pessoas não gostam e essa pessoa é encontrada na rua e a pessoa que assiste a novela, ela fica, ela acha que é o personagem. Por quê? Exatamente essa dificuldade da mente subconsciente em diferenciar o que é real e o que não é. Tem um vídeo que eu fiz, algum tempo atrás, falando sobre o poder da mente, que ou você usa ou ele é usado contra você. E essa forma de, enfim, de você se emocionar para alguma coisa que não é real, é como que a sua mente pode ser usada contra você, ela pode ser usada contra você. Mas você pode usar isso conscientemente, a seu favor. E foi feita uma experiência, se eu não me engano, essa experiência está relatada no livro O Poder do Hábito, e lá fala, realmente mostra como que isso é poderoso e como que isso pode ser usado conscientemente. Lá cito o exemplo de alguns jovens que foram treinar basquete, alguns, um grupo, um grupo treinou mesmo jogando a bola no cesto e outro treinou apenas mentalmente, apenas mentalmente. Então ele se imaginou jogando a bola no cesto. E quando foi feito ali, ver o que realmente resultou ali daquele experimento, viu que a diferença de um grupo para o outro, do resultado de um grupo para o outro, foi muito pequena. Obviamente, quem fez o treino físico, real, vamos falar assim, teve um resultado melhor, mas a diferença foi muito pequena. Isso mostra o quê? O poder da imaginação. O poder de você imaginar coisas que não são realidade ainda. Você pode usar isso ao seu favor. Você pode usar isso. Como você acompanha aqui o canal, você sabe, tudo que a gente conversa aqui, sobre o conteúdo da sua mente se torna realidade. Eu sempre digo que a melhor forma possível, a melhor forma possível é você experienciar coisas diferentes. Então, relacionado a tudo, relacionado à prosperidade financeira, ou a relacionamentos, ou a saúde, quando você tem uma experiência física relacionada àquilo, é a forma mais poderosa possível. Obviamente. Mas muitas vezes não é possível. Muitas vezes não é possível você ter uma experiência de prosperidade, ou uma experiência de relacionamento. Mas se você imaginar isso consistentemente, com o tempo, a sua mente aceita isso como realidade. Se você se imaginar experienciando algo, a sua mente aceita isso como realidade. Se ela aceitar como realidade, na sua imaginação, após um tempo, de uma forma ou de outra, aquilo vai se tornar real na sua vida. Isso vai se tornar real. Não, muitas vezes, não de forma mágica, milagrosa, caindo do céu, mas vai acontecer de uma forma ou de outra. Tá certo? Então, o recado aqui nesse vídeo. Use a sua imaginação. Se aquilo que você quer para a sua vida, você não consegue ter experiência relacionada àquilo, que seria a melhor forma possível, use o poder da sua imaginação, que com o tempo, a sua mente vai acreditar que isso é real e isso vai se tornar real na sua vida. Tá certo? Fez sentido aqui? Deixe um comentário. Gosto muito de saber a sua opinião, o que você está achando. Dá um like aqui no vídeo se você gostou. E se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. É isso. Forte abraço e até a próxima.